Ao sancionar o Estatuto da Juventude, nós, com a participação de vocês, demos mais um passo para, de fato, construir uma história da juventude brasileira baseada em direitos. Como disse um dos artistas que me antecedeu, a arquitetura humana é aquela que a gente carrega pela vida inteira. Portanto, os direitos sociais são aqueles que uma sociedade carrega para a vida inteira. E, por isso, eu queria dizer que esse mês de agosto se torna-se um mês histórico, o mês do Estatuto da Juventude depois de dez anos de luta. Portanto, um Estatuto que foi conquistado através do esforço, da participação, da disputa, porque a disputa é democrática, tem dois lados. Foi conquistado através de visões distintas, mas que conseguiram se convergir e criar esse leito que é o Estatuto da Juventude. A partir de hoje, portanto, 51 milhões de brasileiros possuem sua Carta de Direitos. Escolhas políticas levaram à retomada do desenvolvimento e a considerar absurda e inadmissível a desigualdade que recortava o nosso país. Por isso, vocês cresceram, por exemplo, vendo alguns, vendo seus pais com carteira assinada, trabalhando, outros viveram com orgulho, um irmão mais velho, até ele mesmo entrando pela primeira vez na universidade. Muitos foram contemporâneos do início do combate à miséria do Brasil através do Bolsa Família, viram o Brasil fazer um grande programa habitacional como Minha Casa Minha Vida. Nós assistimos também à melhora do salário mínimo. Foram, sobretudo, contemporâneos de um grande esforço por acesso ao ensino superior, com a criação de mais universidades federais, também do ensino técnico, com mais escolas técnicas, com o ProUni, com o Fies, sobretudo, recentemente, com a lei de cotas, que é algo importante para o nosso país. A lei de cotas é, sem dúvida, uma lei de democratização e de combate ao racismo no nosso país. Consciência sem fronteiras também. Para muitos de vocês, principalmente os mais jovens, tudo isso parece natural, como se sempre tivesse sido assim. Nós sabemos que nem sempre foi assim. Esse, talvez, seja uma das características de viver um pouco mais, saber que nem sempre foi assim. Mas, o que é importante é saber que tudo isso foi fruto de decisões, decisões que o nosso povo participou. Não é uma decisão de alguns grupos pequenos que resolveram que seria assim. Não, foi através da participação democrática dos jovens e do povo brasileiro que as coisas mudaram. Eu queria dizer umas palavras para vocês a respeito dos acontecimentos mais recentes. Eu acredito que fazer mais em nosso país passa necessariamente por construir e aprimorar cada vez mais o nosso sistema político. O nosso sistema político, como tudo que nós construímos, tem de ser aperfeiçoado. E o que nós queremos é que cada vez mais ele seja pautado por valores públicos, valores de ética, valores de transparência e que nós tenhamos o compromisso de assegurar que esse país, o seu estado, a União, os estados e os municípios e todos os seus poderes sejam governados de forma absolutamente ética. Falo aqui também da necessidade de uma reforma política, como já disse outras vezes. Como tudo na vida, a reforma política também diz respeito à melhoria e ao aperfeiçoamento do sistema político. Quando eu propus a reforma política, propus a antecedida por um plebiscito, por meio do qual a população definiria as linhas centrais do novo sistema de representação que deseja haver instalado no Brasil, eu considero que consultar o povo nunca é demais. Consultar o povo é democrático e é necessário para que as nossas instituições tornem-se cada vez mais permeáveis às demandas da sociedade, às demandas das redes e das ruas, mais abertas ao controle e, sobretudo, mais eficazes. Finalmente, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu, em outros momentos da minha vida, eu também estive nas ruas lutando por mais democracia e mais direitos. Naquela época, você ia uma vez ou duas ou três vezes para a rua, mas depois você acabava na cadeia. Eu não sou uma pessoa que deixei meus compromissos democráticos quando assumi a presidência. Por isso, uma das coisas que eu considero mais grave no Brasil hoje é a violência contra a desventude do novo e pobre. É o lado mais perverso. Eu considero que essa talvez seja a questão mais grave que a juventude brasileira passa. de todas as questões, porque ela mostra um lado, um lado da nossa sociedade que nós não podemos conviver com ele, conviver pacificamente com ele. Nós temos contra esse lado, que é o lado da violência contra a juventude negra e pobre, eu acho que nós temos de ter um pacto, eu considero que nós temos de construir, dentro desse novo estatuto da juventude, nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão. A questão da violência indiscriminada contra jovens e jovens, mulheres e homens, negros e pobres, mais homens, mas não deixam de ter mulheres também sofrendo essa violência. Eu, finalmente, quero dizer para vocês que eu vou, e o meu governo também vai continuar com diálogo e participação garantindo um Brasil à altura dos jovens brasileiros, um Brasil à altura das aspirações, sobretudo à altura daquilo que nós sonhamos de melhor para esse país. Eu conto com vocês, vocês podem contar comigo. Aplausos